Oi amores, tudo bem com vocês? Então amores, eu vim trazer pra vocês o resultado da tintura que eu usei da Max Tom, foi esse resultado aqui amores, eu achei que ficou bem bonito, ficou bem brilhoso o meu cabelo tá, eu super amei e a tintura que eu usei amores foi essa aqui da Max Tom ó, ele é o 688 morena requintada marrom tabaco e ele não ressecou meu cabelo gente, não ressecou mesmo e foi super baratinho, paguei super em conta aqui na minha cidade tá, e eu usei dois porque meu cabelo tá grande, então eu usei dois tubos dela menina, então essa tinta aqui tá super aprovada pra vocês tá, e ela vem algumas especificações aqui, é uma tintura em creme, cor intensa, radiante, perfeita cobertura dos fios brancos, Sobre fio branco meninas, ah eu não posso dizer porque eu não tenho ainda né, fios brancos, mas eu acredito que super cobre também tá meninas, então eu super amei mesmo tá, E vem uma criação pela embeleze né, ó e vem as especificações aqui, o cabelo claro, que cor que pega, o médio e o escuro, eu acredito que o meu cabelo tava o médio, E eu achei que pegou bem o tom ó, o que que vocês já sabem meninas, deixa aí nos comentários pra mim, eu achei que ficou bem parecido, Eu gostei do resultado, então essa tinta tá super aprovada, se vocês quiserem comprar pra testar também amores, vocês não vão perder nada porque é um produtinho super baratinho né, E essa é só a minha opinião de consumidora mesmo tá bom meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, eu não gravei, eu não gravei fazendo porque já tem vários vidinhos aí no meu canal né pessoal, Eu fazendo banho de brilho, então eu não, eu não gravei tá, mas eu vim trazer o resultado pra vocês que eu achei que merecia um vídeo tá, Olha como que ficou, eu amei o resultado meninas, amei mesmo ó, ficou com um brilho super bonito, eu amei tá bom amores? Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, deixa o joinha, se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo, que eu sempre vou trazendo, sempre vou tá trazendo conteúdo aqui que agrada o nosso universo feminino né, Claro que deve ter alguns meninos também que gostem, mas seja todo mundo muito bem vindo aqui no canal tá bom amores? Um beijinhos, até o próximo vídeo, tchau tchau